Você sabe o que é o período de transição para a vaca leiteira? Olá, produtor! Meu nome é Estela Desto. Eu sou veterinária do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Existe um período muito crítico para a vaca leiteira. São as três semanas que antecedem o parto e as três semanas posteriores ao parto. Esse intervalo de tempo é chamado de período de transição. É justamente nesse momento que a vaca está mais suscetível a várias doenças, vários problemas, devido a alterações fisiológicas e hormonais que acontecem nessa época. Por exemplo, é justamente nesse intervalo que a imunidade das vacas costuma estar mais baixas. É aí que também acontecem a hipocalcemia puerperal, retenção de placenta, deslocamento de abomaso, metrites e endometrites, entre vários outros problemas que acometem a vaca. Mas existem várias estratégias de manejo para prevenir esses problemas. Você conhece alguma delas? Alguns produtores podem responder o seguinte, é só utilizar o sal pré-parto para prevenir todos esses problemas. Bom, não é bem assim. Você sabe como que o sal pré-parto funciona? Para quais animais eu devo fornecer? O sal pré-parto contém minerais e elementos que tem o objetivo de deixar a dieta acidogênica. E a maioria desses problemas que nós falamos estão relacionados à vaca não conseguir utilizar o cálcio, não ter cálcio disponível no sangue no momento que ela precisa. Quem retira o cálcio dos ossos e traz para o sangue, para a vaca usar no momento que ela precisa do parto e para a produção de leite, é um hormônio chamado paratormônio. A vaca, na hora que ela vai parir, ela precisa do cálcio para contrair a musculatura uterina, expulsar o feto e expulsar os outros anexos fetais, a placenta, com eficiência. Além disso, ela precisa de muito cálcio para produzir o colostro e o leite para o bezerro. Então, se você oferece esse sal para as vacas, você vai estar facilitando a ação do paratormônio. É importante ressaltar que as novilhas já têm essa mobilização do cálcio pelo paratormônio muito facilitada. Então, não é recomendado utilizar o sal pré-parto para as novilhas. E mesmo entre as vacas, aquelas que no seu pico de lactação não atingem, não produzem mais do que 20 litros de leite diários, não existe a necessidade de oferecer o sal pré-parto, porque elas não vão produzir tanto, não vão demandar tanto cálcio. Claro que depende de caso a caso. Por exemplo, se a vaca já tem um histórico de hipocalcemia em partos anteriores, é interessante dessa vez utilizar esse sal específico. Ou, se ela teve histórico de edema de úbere, também esse sal pode auxiliar nesse momento. Mas, produtor, é muito importante que você não confie somente nesse sal. A toda a dieta tem que ser acidogênica. O que eu quero dizer com isso? Não adianta dar o sal e fornecer, por exemplo, o bicarbonato de sódio ou cloreto de sódio, a menos que haja uma recomendação realmente do veterinário. Por quê? Porque o sódio tem uma carga positiva. É a mesma coisa que acontece com o potássio. O potássio, o sódio, o cálcio, todos eles têm cargas positivas e vão prejudicar esse nosso objetivo de acidificar a dieta. Então, por exemplo, se você coloca o animal num piquete, numa pastagem, que foi jogado cloreto de potássio recentemente, ela está ingerindo esse potássio, então está indo contra a ação do sal que você está fornecendo. Outro cuidado bem importante que você tem que prestar atenção é não fornecer leguminosas para os animais nesse período. Justamente porque as leguminosas também são bastante ricas em potássio. Falando ainda da dieta, para resumir o que a gente comentou e trazer novas informações, nesse momento, antes do parto, a vaca tem que estar comendo metade do concentrado que ela vai receber depois que ela parir. Então, pelo menos 15 dias para ela poder se adaptar à ração. Se você suspendeu a ração quando secou a vaca, 15 dias, 21 dias antes dela criar, você tem que começar a dar novamente a ração e já mais próximo do parto, dar metade daquilo que ela vai ingerir depois. Isso também é importante porque o bezerro está dentro do abdômen da vaca ocupando um espaço muito grande e deixando menos espaço para o rumen. Então, a vaca vai ter uma menor ingestão em volume. Você precisa, então, oferecer uma matéria seca de boa qualidade, uma dieta acidogênica, como a gente falou, e um bom concentrado para que ela tenha toda a energia, as proteínas, os minerais, naquele pequeno volume que ela vai conseguir ingerir. Naturalmente, durante esse período, a imunidade da vaca já está mais baixa. Então, nós temos que evitar qualquer tipo de estresse, porque o estresse leva à liberação do cortisol e abaixa ainda mais a imunidade. É por isso que é importante você criar um ambiente como esse, adequado ao parto da vaca. Nós chamamos de piquete maternidade. Aqui ela tem sombra, tem água de qualidade, já vai receber a sua dieta específica, não tem nenhum cachorro para estressar a vaca, para deixá-la mais nervosa. E o mais interessante é que esse piquete seja próximo da sua casa, para que durante a noite, ou para que você consiga acompanhar e manejar, auxiliar, interferir no parto se houver necessidade. Mas, principalmente, para monitorar e acompanhar a vaca mais de perto, para evitar muitos daqueles problemas que nós comentamos. Quanto tempo eu posso esperar para ver se a vaca vai conseguir parir sozinha, ou eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção? Chamar algum veterinário? Entre uma hora e meia até duas horas, é normal que a vaca demore para parir. Principalmente, se ela for primípara, que é a vaca de primeiro parto. As vacas multíparas têm um pouquinho mais de facilidade. Mas, então, se você esperar até esse momento, e ver que ela não está conseguindo, aí é a hora de intervir. Para encerrar os cuidados do período de transição, falando agora do pós-parto, é muito importante que a vaca esteja recebendo no coxo uma dieta balanceada para as suas necessidades, de acordo com a sua produção individual. Ela vai perder peso mesmo nessa época, por causa do balanço energético negativo, porque ela já está comendo menos do que ela está conseguindo produzir em leite. Então, ela vai dar uma emagrecida, sim. Mas, se você tiver uma dieta balanceada, ela não vai sofrer com... não vai sofrer tanto com os prejuízos desse balanço energético negativo, vai conseguir ficar prenha logo, e você vai ter bons resultados na sua propriedade. Esses, então, são os cuidados com a vaca leiteira no período de transição. Esperamos que as suas dúvidas tenham sido esclarecidas. Se você gostou do vídeo, compartilhe com algum amigo, com outro produtor, e qualquer dúvida, procure o escritório local do seu município do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto